Tem uma fase que eu acredito que vou jogar nesse episódio que tem um sério potencial de ser um desastre, que é essa mesma fase que deveria acontecer aqui. Eu acho que não, pra falar a verdade. Não tenho a menor ideia se eu tô lembrando disso aqui errado ou não, mas, novamente... Quer saber? Eu acho que essa aqui é uma das fases que acaba sendo mais memoráveis, simplesmente por quão esquisita ela é em seu design, tipo, com aquele osso ali em cima, com seu cano e etc. A área secreta ali, que basicamente funciona como gachapon. A maneira que você consegue terminar ela extremamente rápida é super esquisito. Ok, eu tenho quase certeza que a fase anterior e essa fase foram invertidas em seu posicionamento. Novamente, eu não tenho certeza, mas eu definitivamente tenho uma dúvida, mas... Sei lá, vão confirmar nos comentários. A propósito, aparentemente, falando sobre os comentários, mencionaram que, tipo, todos os cut-offs, ou pelo menos a maioria que eu mencionei aqui, já são presentes no Super Mario World original. Eu simplesmente nunca tinha reparado. Meu! Eu realmente tô achando que essas fases vão ser muito mais longas do que as... Ok, tem alguma coisa esquisita acontecendo quando eu acelero o emulador e eu não sei o quê. Tão esquisito pra falar a verdade que eu acho que eu vou evitar fazer isso caso alguma coisa horrível acabe acontecendo. Eu tenho quase certeza que aquele ponto de exclamação rosa não deveria estar ali, mas... Ok, não questionar... Ok. Definitivamente tem alguma coisa errada com os espinhos aqui. Isso está diferente em comum comparado ao normal. Ok, eu preciso verificar algo. Ok. Encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui. Cadê o cogumelo? Vamos lá, jogo. Cadê o cogumelo? Cadê o cogumelo que é pra saltar ali? Eu não tenho a menor ideia. Assim como eu não sei exatamente se... Tipo, eu simplesmente tô me estregando da maneira errada naquele lugar. Ah, eu tenho quase certeza que essa parte da fase não tem teto originalmente. Ou colocar um teto aqui é algo que realmente pode acabar atrapalhando... Não, isso aqui foi simplesmente uma fase que... Sei lá, teve... E a impressão minha, as frases estão mais curtas ainda do que elas costumam ser. Porque definitivamente eu tô com essa impressão aqui devido a tudo. Mas... Tudo bem, eu posso fingir que não. Eu posso levar pancada de bobeira. Eu posso terminar isso aqui, sem dúvida alguma. Ah... E eu acho que tem alguma configuração que eu fiz que tá causando essa pausa depois que eu acelero. Ah... Hum... Algo me disse que eu deveria ter testado mais configurações do Pistás, mas tudo bem. Tanto faz. Mas vamos para o navio afundado, que... Quer saber? Pelo que eu tinha visto já antes desse jogo, isso aqui é uma fase que ficou bem mais fácil devido ao posicionamento de tudo com a nuvem de bulls e etc. Yeah, eu estou correto? Estou enganado? Cadê a nuvem de bulls? Ok, a nuvem de bulls está aqui e... Não, quer saber? Porque somente a nuvem de bulls funciona como nuvem de bulls normalmente. Ah... Hum... Peraí, será que esse sprite foi de alguma maneira alterado o posicionamento aleatório dos bulls aqui? Porque, sei lá, parece que tem um espaço no meio. Muito maior do que o espaço de costume. E eu acho que, na verdade, aquilo foi algo que terminou mais cedo do que costuma terminar. O que certamente é algo fascinante, se verdade, mas eu não tenho ideia. Ah, qual é? Sério? Aquele pixel ali simplesmente fez eu sair do Yoshi extremamente frustrante. Ah, a música de invencibilidade continua soando completamente bêbada aqui, a propósito. Ok, cadê a chuva dos ouriços aqui? Ahá, eu estava me perguntando. É tão bizarro simplesmente aqueles ouriços caindo do nada ali. Eu acho que isso é potencialmente uma das coisas mais memoráveis sobre essa fase, mas... E é, definitivamente... A pressão minha ou a caverna ali do Vale do Bowser... Sei lá, está um pouquinho diferente do que deveria estar... Eu não tenho ideia. Mas, enfim... Tenho quase certeza que aquela prisão daquela Mega Bowl é... Sei lá... Um pouco diferente ali. A propósito, esqueci completamente que o Yoshi é capaz... De devorar as Mega Bowls. Aqui, sem dúvida... Alguma. O que é... Oh! Oh-oh! Tem um buraco no teto! Não foi adequadamente impermeabilizado. A versão normal da fase foi impermeabilizada. Essa versão da fase, definitivamente, não. Esse chão não tem essa divisória aqui, normalmente... Esquisito! Que tipo! O negócio da divisória tenha sido feito dessa maneira. Ao invés de simplesmente ser um pedaço de chão... Normalmente esculpido ali... Isso permanece fácil. Oh! Tem algo agora aqui. Ok. Eu vou poupar o meu comentário... Até eu chegar onde... Na fase onde ele se torna relevante. Vamos simplesmente... Deixar a Ipsu pra lá. E vamos... Seguir em frente por aqui. Oh! É, dá uma travada. Aquilo é esquisito. Aquilo definitivamente é esquisito. Eu definitivamente vou... Mexer mais no business entre... Esse episódio... E... O próximo. Se tiver um próximo. Oh! Aquilo atravessou o chão. E causou um softlock. Não! Não! Oh! Oh meu Deus! Wow! O que que aconteceu... Ali? Hum! Eu vou mudar algumas configurações. Era o driver de áudio. Era simplesmente o driver de áudio... Que estava causando problemas. Ok! Vale do Bowser 2! O... Consegui aquele... Peraí, pra falar a verdade... Consegui aquele casco-culpa... Não faz diferença nenhuma, na verdade. Quer saber? Essa fase aqui pode ser realmente interessante. Com o funcionamento de tudo. Bom, pra início de conversa... Eu vou manter o Yoshi até o fim. Porque isso é, obviamente... Algo vital... Para eu conseguir a saída secreta. Ok! Beleza! Bom, disse até o fim... Mas só que... Isso aqui, obviamente, não é o fim. Oh, uau! A estrutura disso aqui é completamente diferente aqui, mas... Tudo bem, tanto faz. O importante foi ter terminado aquilo, mas... Yeah! Isso aqui tá... Oh, sim! Sim! Essa fase aqui, tipo... É bem melhor se você não estiver utilizando o Yoshi... Na segunda metade. Porque simplesmente significa ser esmagado e etc. O que meio que sugere que seria melhor pegar a saída normal... Aí depois outra coisa... Meu, foi um negócio incrível aquele momento... Que eu quase sofri um softlock ali. Absolutamente aterrorizante. Mas... Yeah! Isso aqui tá... Definitivamente muito mais amigável... Do que a versão normal dessa fase. Tô esperando bem menos... O... Chão ali tá posicionado num lugar melhor. Essa parte da fase parece estar... Adequadamente reproduzida comparado ao... Hum... Sei não, acho que o jogo queria que ocorresse mais ali... Parece... Que tipo, o chão demora um pouquinho mais pra chegar, mas... Tudo bem, paciência. Pera aí, aquilo foi a minha saída normal? O que eu pensei... Pera aí, o quê? Oh! Isso... Isso é tão completamente diferente. Tipo... Normalmente pra pegar isso aqui, você não consegue sem... Um Yoshi ou uma capa de pena. Algum tipo de auxílio vertical. Não simplesmente... O que aconteceu ali. Fascinante. Meu, o castelo do Bowser também deve estar realmente diferente. Mas eu não tô super interessado em ver o quão diferente... Isso aqui tá diferente. Enfim, essa fase aqui com seus esmagadores pode ser um sério problema. Essa fase, novamente, uma das mais difíceis de Super Mario World como um todo. Absolutamente destrui... É... Uou... O que está... O que está acontecendo aqui? Ah, quer saber? Eu vou simplesmente cair na live e morrer. Eu espero que você não se preocupe com isso. Pera aí, sempre teve uma capa de pena aqui? Não, 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 não. Isso é algo novo, sem dúvida alguma. Quer saber? Pra falar a verdade, apesar disso ser uma tentativa de ser sua própria fase... Isso, evidentemente, tá mais pra, sei lá... Um hack original do que qualquer outra coisa que tivesse o objetivo de reproduzir a fase original. Porque, e é, isso... Isso é uma diferença grande. Bem, bem grande. De tipo... É virtualmente... Oh... Irreconhecível comparado à fase original. Ok, hein? Lembram o que eu tinha dito sobre potencialmente essa fase se tornar um problema? Aquele momento... Ok. Eu sei o que aconteceu. Aquilo foi simplesmente... Memórias de como as coisas funcionam na fase original me atrapalhando completamente. Porque eu tava preparado pros esmagadores começarem a esmagar mais, quando absolutamente não foi isso que aconteceu. E por esmagar mais, eu quero dizer, cair mais rápido. O que é uma grande diferença de esmagar mais. Eu acho que eles tão esmagando exatamente a mesma quantidade de sempre. E é, ok. Normalmente você tem que passar... Como, raios, eu consegui fazer aquele absoluto balé de desastre? Algo que parecia coreografado. Eu não sei. Mas... Ah, tudo bem. Vamos seguir aqui em frente. É, jogar a tela pra frente realmente parece uma boa ideia aqui. Sabe o que seria ótimo? Sabe o que seria super legal em Sonic? Se você tivesse, sei lá, o poder de simplesmente apertar R e L como em Super Mario World. Especialmente com o efeito sonoro de prep, que parece um peido. Isso é, tipo, uma parte vital de se colocar. Mas, ah... Yeah, realmente seria super legal poder ver o que você tem na sua frente na maioria do tempo. Ah... Meio que insano. Peraí, pra falar a verdade, completamente insano o fato de Super Mario World ser realmente o único jogo que tem essa função, com a exceção de Super Mario Bros. Deluxe, que, obviamente, foi feito mais por espaço do que qualquer outra coisa, já que era um jogo de Game Boy Color, etc. É esquisito que os Razors das duas fortalezas secundárias acabam sendo mais fáceis de se derrotar do que as duas fortalezas primárias. Realmente muito esquisito. Assim como eu percebendo que, na verdade, esse jogo só tem quatro fortalezas no total, o que, sei lá, isso parece bem baixo para mim. Eu me lembro de ter pelo menos cinco, mas evidentemente eu estou enganado, mas tudo bem. Ok, eu vou conseguir fazer tranquilamente isso aqui. Isso não foi bom, mas talvez eu consiga heroicamente correr até... Eu não consegui. Ou saber exatamente quando... Quer saber isso, Valor? Saber exatamente quando o P-Suite vai terminar não é algo que você consiga realmente prever aqui devido à música alterada. Tipo... Hum... Tá aí algo preocupante, sem dúvida alguma. É, eu sabe... Ei, espere um momento... A paleta de cores daquela bolha está um pouquinho errada, não é verdade? Tipo... O negócio daquela bolha não é que... Ou eu vagamente me lembro de ter visto isso sendo mencionado em algum lugar, mas... Ou eu estou no lugar absolutamente correto. Ok, não cheguei aqui da maneira absolutamente correta, mas... Funciona mesmo assim! Uau, acho que eu sofri bem mais para tentar fazer isso da última vez que eu joguei Super Mario World do que agora. Isso foi meio que incrível. Mas é essa fase e a fase no qual, quer saber, eu estou nem aí. Eu vou simplesmente voar. Simplesmente pela natureza de tudo. Oh yeah, lembre-se! Se você estiver voando com Yoshi Azul, lembre-se que é muito melhor quando você tem uma capa de pena. Ok, yeah! Eu absolutamente quase acabei morrendo ali, mas tudo bem. O importante é que deu certo. Eu vagamente me lembro de ter um trampolim ali para você pegar o... Midpoint, mas eu não tenho certeza sobre isso no fim das contas. E é, e é, e é... Oh! O trágico fim da vida de Yoshi. Que, e é, para falar a verdade, é realmente trágico agora que eu estou pensando. Porque eu preciso de um para conseguir sair da secada daquela fase. Eu não me lembro de um lugar mais conveniente de se adquirir Yoshi do que a Top Secretariat, Skill Issue, falta de memória, mas olha, tudo bem, tanto faz. Quando você pode acelerar o videogame, tudo é válido. E isto é uma regra. Ok, quer saber? Ahn, isso é uma quantidade excessiva de Jig & Chucks. E isso não é... Peraí, para falar a verdade, eu acho que essa fase te dá um Yoshi. O que é isso? E eu repito, o que é isso? O que é essa fase te dá um Yoshi? Eu sou imbecil. Eu tenho que simplesmente rejeitar a existência daquele e pegar um outro. Por que o nome... Peraí, não era exatamente ali que Yoshi estava? Oh, o que é que está acontecendo aqui? Além de memórias estarem em ganamel. Isto aqui está realmente bem diferente. Ahn, e é Yoshi, na verdade? Para conseguir a saída no mal. Eu sei o que é secreto. Que raios? Uau, gamer. Evidentemente, tem algo errado aqui. O que? Eu não sei. Mas evidentemente, tem algo errado aqui. Tipo, os saltos são bem mais difíceis. Aquele culpa ali foi colocado para causar problemas. E esse cano? Qual é desse cano? Normalmente ele simplesmente... Sério. Ele simplesmente rejeita... Ahn... Hum... Eu estou intrigado. Tipo, eu imaginei que essa fase fosse me causar alguns problemas. Eventualmente. Mas não exatamente desse modo. Ok, tudo bem. Deixa eu respeitar essa fase aqui. Realmente gosto da lava fantaúva. Ali, sem dúvida alguma, tem dois dragões. Então você retorna aqui. Ok. Quer saber? É uma maneira de você reciclar o seu power-up? Porque ela... Isso aqui está errado. Normalmente, aquilo faz você voltar na fase. Isso aqui foi um atalho. E isso aqui é o meio pelo qual você pode conseguir o Yoshi aqui. Não é aqui. É aqui. Que acho que continuou errado. E é. Aquele é o meio pelo qual você consegue levar o Yoshi para o fio. Que é completamente ao contrário. Tipo, aquela fase é uma fase finfame. Ah, sim. Finfame de fato. Simplesmente pelo fato de que ali você... Se você entrar naquele canto, você simplesmente vai para trás. O que completamente desfaz o propósito de qualquer subnível. Mas não foi isso que aconteceu aqui. Ok. Esquisito. Muito, muito esquisito. Mas está valendo. Manter o Yoshi aqui é um pouquinho mais difícil do que isso realmente parece. Pelo... Ali da minha parte. Oh, meu Deus. Não, sério. Eu estou... Eu... Eu acho que a minha memória precisa de ser um pouquinho desfeita e refeita. E eu acho que eu vou simplesmente utilizar a capa de pena ali. Isso simplesmente é algo um pouquinho melhor para isso aqui. Mas é. O teto... Eu acho que está bem mais baixo do que deveria ser. O posicionamento dos cupas aqui é super hostil para seguir em frente. Para falar a verdade, eu posso simplesmente voar por ali. Mas tudo... Yoshi e Pudubus. Não, 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 não. Não, isso é algo que você não faz quando você está hackeando Super Mario World. Porque o Yoshi Puga, ele simplesmente sofre uma mutação de natureza terrível que deforma completamente o seu focinho, como vocês puderam perceber. Isso não é algo recomendável naturalmente, mas... Vamos ignorar isso e vamos para o castelo do Larry, o qual... Ok. Ah, eu poderia simplesmente voar aqui e evitar... Espera aí. Isso aqui não tinha tantos espinhos normalmente. Oh, mas eu posso voar aqui. Ué, também não tinha tantos espinhos ali no tempo. Não! Não! Aquilo poderia ter sido um momento heróico de capa de pena, mas... E é, isso aqui é uma versão 10 vezes mais difícil dessa fase, como vocês podem perceber. Tipo, espinhos no lugar inteiro. Essa fase não tinha espinhos no lugar inteiro. Olha para isso. Ok, então. E tinha diversos pontos seguros ali onde você podia simplesmente estacionar e designar simplesmente pessoa. Ou não, não posso simplesmente deixar isso acontecer. Mas é, deixa... Uh! Ok! O jogo também não te empurra ali, te tirando o incentivo de simplesmente estacionar. E é, isso definitivamente foi feito por alguém que, tipo... Ah, tava fazendo isso aqui com princípios de design de RON REC em mente e não princípios de design de Nintendo aqui. Ah, o que é, novamente mais uma das coisas que torna óbvio que Super Mario World é fundamentalmente bem mais... Mas é hein? Ok, isso aqui ainda vai dar uma volta ali. Ah, é melhor... Yeah, yeah. É melhor olhar pro lado ali, sem dúvida alguma. Ok, tudo certo. Fantástico. Agora eu só espero... Ok! Ok! O midpoint foi lembrado. Bom! Ok, então. É mágica culpa. Tchau, mágica culpa. Ah, eu completamente... E eu esqueci, tipo, quão bom é você chegar aqui com capa de pena. Ah, isso definitivamente torna as coisas mais reconvenientes. Ok, tudo bem. Então, meu, a impressão minha é que o Kamex tá bem mais agressivo do que normalmente... O que é esse segmento da música? Cara, isso aqui não é nem uma tentativa de fazer a música original. Isso aqui é simplesmente um remix. O C-Remix está na área. Ok, capa de pena. Muito obrigado por isso. O que é com aqueles blocos ali em cima? Meu, essa fase tá toda zoada. Tão completamente, absurdamente zoada. Tipo, eu imaginei que o tempo ia acabar. Não. Definitivamente não. Oh, não! Ei, dá um help aqui. Valeu. Eu preciso de um pouquinho mais de um help. Quer saber? Eu vou me ajudar sozinho. É melhor! Eu quero sua ajuda! Kamex. Ok. Yahoo! Yeah! Deu certo! Muito mais certo do que eu ia imaginar ali. Ok. Tudo bem. Maravilha. O castelo de Larry Kupa se foi. E aparentemente eu não tinha pensado errado nas cores dos Magikupas, mas tudo bem. Oh! Fê, 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 fê. Certamente tá diferente aqui. E é, gostaria de pegar uma capa de pena aqui. Isso realmente parece algo que seria bom, mas... Ok. Quer saber? Yoshi, você cumpriu o que deveria cumprir. Ok. Então vamos lá. Simplesmente sobe. Vai pra direita. Peraí, já? Oh, isso definitivamente se encerrou bem mais cedo do que deveria, o que significa que eu esbarrei... Ok. Quer saber? Aquela escada é uma escada bem mais tranquila do que eu imaginava. Ok. Não imaginei que eu conseguiria me recuperar ali, mas de boa. Ei, a gente consegue pegar um Yoshi especial aqui, então... No fim das contas, tudo valeu a pena. Ei, maravilha. Ok, agora... Será que essa fase não tem nenhum power-up na fase inteira? Honestamente, estou realmente surpreso com isso. Mas, oh, essa estrela não está exatamente com o seu formato adequado ali. Isso é algo que eu defini... Oh, yeah, não. Aquilo é bem mais perigoso com o Yoshi do que qualquer outra coisa, mas... Ok, deixa eu simplesmente fazer isso aqui. E, tipo, o jogo tornou essa escadaria em algo bem mais tranquilo de se fazer do que o de costume. Quer sair? Quer saber? Quer sair? Jogo? O que há com a câmera? O que há com a câmera? O que está acontecendo com a câmera? O que aconteceu com a câmera ali? Tipo, simplesmente ela não andou... Eu acho que isso tem a ver com o posicionamento exato de onde o chão está. Eu acabei acidentalmente manipulando a câmera de tal maneira que... Não andou? Isso foi profundamente bizarro. Mas, ok, eu acho que aquilo está suficientemente alto. Jogo. Ok, eu tenho que saltar mais aqui. O que está acontecendo? Espera aí, eu acho que eu tenho que ir para a direita. Eu repito, o que está acontecendo? A câmera não deveria, tipo, me acompanhar ali, ser minha parceira, em mostrar para onde eu estou indo. Isso, sei lá, realmente parece algo importante, mas... Ok. Isso, e agora? Não, sério, o que é isso? Por que é isso? Por que não era um problema antes? Por que eu estou sendo bloqueado especificamente ali? Ah, qual é jogo? Ok. Isso significa que está na hora de ir para a top secretaria e completamente abandonar qualquer tentativa que não envolve uma capa de pena. Bizarro? Muito. Extremamente. Mas o importante é seguir em frente, etc. Ah, normalmente o jogo deixa você voar com mais tranquilidade aqui, mas tudo bem. De um modo ou de outro. Aquilo foi tão esquisito. Ok, vamos lá. E a câmera me obedece. Olha só, que coisa. Eu vou simplesmente abandonar, ou eu acho ali tudo bem? Insanamente bizarro aquilo ter funcionado daquela maneira, mas de boa. Oh, esqueceram do lugar onde você tem que dar uma deslizadinha ali, utilizando sua habilidade. Yeah! Com toda certeza aí, você pode pegar isso aqui mais cedo se você for para a direita para a esquerda. Hum, quer saber? Tudo bem. Estou simplesmente confuso com tudo. Falando em confuso com tudo, essa fase potencialmente vai colocar num lugar diferente a sua chave. Por que ali não tem nada? Eu não sei. Quer saber? Realmente esquisito que naquele lugar não tem nada, mas... Ok, vamos continuar caindo. Oh, sério? Huh. Aquilo foi uma sequência de blocos bem mais curta do que eu me lembrava, mas tudo bem. Ok, está na hora de simplesmente nos acelerar por aqui. E isso acaba sendo uma fase de boa. Oh, não era isso. Ah, yeah! A famosa faída? Que? Saída secreta que você faz por acidente. Ah, eu sinto que era para eu já ter encontrado alguns cupas por aqui. Peraí, cadê os cupas? Cadê os cupas? Oh, finalmente! Eles apareceram. Só estavam realmente no fim da fase ali, mas tudo bem. Essa é a famosa fase na qual você consegue o Yoshi Amarelo que não presta para muita coisa. Eu não queria pegar Star Road, mas tudo bem. Star Road 2 é a fase que você simplesmente ignora completamente, voando por cima de tudo. Alguns peixes podem acordar e imediatamente seguir atrás de você, mas honestamente, quem liga para eles? Eu não. Eu me esqueço simplesmente o quão curtas são essas fases aqui do Star World, porque elas realmente são. Quando você pensa sobre isso, tipo, ação basicamente, gritantemente, fases gimmick, ou como será que está a música? Peraí um instante, peraí um instante. Quer saber? Não aguarde nenhum instante. Eu estava querendo pegar o Yoshi Roxo ali, mas esse Yoshi vai simplesmente ser sacrificado para se tornar uma vida. Pegar o Yoshi Roxo ali para utilizar em Tubular, por motivos que devem ser óbvios para todos. Quer saber? Deixa eu subir. Ok, esquisito que o P-Switch ignora completamente o Lacto ali, mas tudo bem. Ok, eu tenho. Quer saber? Deixa eu simplesmente levar a nuvem. Eu estava fazendo uns malabarismos com o dedo ali, que eram completamente desnecessários, pegando blocos acidentalmente, mas tudo bem. Enfim, essa fase quase não se classifica como uma fase. Ok, Star World 4, a fase mais robusta de Star World, que eu vou simplesmente ignorar completamente aqui a princípio. A gente consegue voar, etc. Quer saber? Eu estou vendo aqui que eu acho que a maioria do level design foi preservado aqui. Agora que eu estou pensando... Não era para ter um cano que iria me obstruir ali. Por que ter um mint point aqui? Tipo, eu já passei por 90% da fase. Isso é um segmento inteiro que não existia antes. Ok, essa fase simplesmente alucinou completamente uma parte dela do nada. Isso foi interessante, definitivamente, de se observar. Mas ok, vamos em frente aqui. Voando tranquilamente, tem pedaços de plataformas simplesmente desaparecendo ali o mesmo fenômeno. Novamente acontece. Isso aqui está completamente posicionado de uma maneira errada, meu. As memórias dos responsáveis estão cada vez mais confusas. O Narly, potencialmente, pode ser bem esquisita. Para falar a verdade, não tem site secreta nessa fase, então quer saber tudo bem. Deixa eu simplesmente seguir aqui de boa. Eu queria fazer um negócio com o Piscite, etc. Parece que ela está mais curta. Um pouquinho menos alta do que o de costume também, o que é algo. Enfim, deixa eu simplesmente apertar tudo de uma vez aqui e sair voando tranquilamente, ignorando... Era uma Maze in Flying Hammer, bro, que realmente existia ali. Não me lembro. Tubular está aqui. Será que eu posso utilizar um Yoshi para fazer algo aqui? Vagamente, uau! Aquilo foi uma reação fascinante, aquele Clapham Chuck. Ah, não. Definitivamente não. Ok. Tubular. Feito da maneira correta. Eu espero que o designer tenha errado a meu favor aqui em algum momento. Não sei se isso vai acontecer, mas tudo bem. Você aguarda tempo extra ali para você pegar o balão. E esse é o seu truque de passar por esta fase. Ok. Eu acho que eu já peguei balões suficientes. Oh. Não, não peguei balões suficientes. E aquele Chuck realmente estava... Isso foi estúpido. Estava mirando exatamente no lugar perfeito ali para acabar comigo. Ahn... Mário? Por quê? Parecia que tinha um bloco ali do meio do nada. Ok. Realmente legal ter pegado a execução perfeita para ser ejetado para a Estatossera. Mas é melhor você ir para baixo aqui. Definitivamente. É, porque assim você fica aqui tranquilamente. Você dizia aqui por debaixo. Você não leva uma futebolada na cara. E está tudo ok. Aqui embaixo... Ok. Nós temos mais um B-Switch. Pega ele. E balão, eu deveria dizer. Porque é isso que é. Ahn... Se livra desse amigo. Porque ele não é um amigo. Ok. Este é o balão que tomou conta do destino da última vez. Tem um balão aqui? Não. Tem um balão aqui? Não. Tem um balão aqui? Não. Mas não importa porque a gente termina. E a gente ganha um cogumelo como recompensa. O que é realmente algo legal ali. Yeah. Essa fase... Eu quero saber. Ela não é uma fase muito boa. Eu realmente... Bom. Boa ou não. Se eu acabar morrendo aqui, eu vou simplesmente voltar e cair fora e ir para outro lugar. Ok. Eu fui no lugar certo. Eu sou recompensado com o Yoshi. O Yoshi. Novamente, eu acredito que... Subnível errado. Subnível trocado. Eu posso simplesmente... Oh yeah. Não, não. Eu acho que isso sempre foi intencionado. Eu não tenho a menor ideia. Pera aí. O... Eu acho que estava correto ali. Enfim. Se eu não me engano, o Yoshi Azul pode fazer você rir. Completamente não reagir a um casco verde. Mas tudo bem. De uma maneira ou de outra. Eu posso simplesmente... Aqui. Isso é... O que aquele Pissot estava fazendo ali? Essa fase certamente tem muito mais chão do que normalmente ela teria. Ok? Cospe. Eu não consegui reciclar o casco. Tágico. Mas... Sempre teve uma estrela aqui. Permitindo que você completamente ignore tudo. Eu acho que tinha uma estrela aqui. Mas não do tipo que fazia você ignorar tudo. E tipo... As plataformas ali também foram bem mais fáceis do que o de costume. E aqui nós temos... A fase da tela título. A fase que basicamente todo mundo que jogou Super Mario World... Da primeira vez achou a coisa mais fascinante do mundo. Pensando que era simplesmente... Oh! Uma demonstração que você vê na tela. Quando na verdade o tempo inteiro ela existia. Você simplesmente não tinha conseguido passar por Tubular. O que... Ok? Completamente compreensível. Isso aqui é... Yeah! Esse Pock estava posicionado de uma maneira que tipo... Eu poderia ter feito alguma coisa ali pra evitar que aquilo acontecesse. Só que... Yeah! Não! Não! Hum... Essa fase é tipo... Provavelmente a... A fase que mais... Sei lá... É boa de você ir quando você tem um power-up ou coisa parecida. Ela é realmente lenta também. Yeah! Ser esmagado do lado de um cano não é uma coisa que normalmente tem um risco super grande De acontecer originalmente, na verdade. Yeah! Que... Essa plataforma está um pouco mais... Ah! Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se é a maré. Eu não sei. Qual é o elemento problemático aqui? Além de ter um... Ou isso era igualmente algo que acontecia no original. Simplesmente nunca tinha acontecido ali. Essa fase foi brutalmente encurtada. A propósito... Vocês perceberam a fase ali que foi simplesmente filler colocar um monte de... Ahn... Blocos de ponto de interrogação ali quando eles não faziam nada. Eu tenho quase certeza que você normalmente utilizava o trampolim ali pra você... Ahn... Belo lugar ali pra passar por um lançador de butt bills realmente longo. Mas tipo... Yeah! Tem um lugar ali que você pode conseguir vidas infinitas. Teoricamente. Mas... Uau! Isso foi uma maneira elaborada de acabar morrendo ali por intermédio de Wiggler. Mas... Tudo bem. Ahn... O que eu ia dizer? Boa pergunta. Quer saber? É melhor deixar o... Peraí. Eu... Hãn? Não era pra ter um... Não foi ter... Hãn? Aquilo era um Yoshi? Uh... Oh meu Deus. Eu acho que dependendo do lugar da tela que você ativa isso, você consegue um Yoshi... Um cogumelo. Hein? Eu estou tão confuso. Propósito. Quantidade crítica de butt bills acontecendo aqui. Ok. Lembre-se... Você sabe jogar videogames. Portanto... Utilize suas habilidades. Elas são importantes, etc. Pra você não morrer. E tudo. E tal. Eu acho que a fase vai acabar após esse cano, correto? Não! Nós temos alguns inimigos aqui que aparecem para dizer oi. E não fazer muita coisa além disso. Agora nós temos um Yoshi. Eu não sei o que aconteceu ali. Eu sinto que eu alucinei os últimos minutos. Mas tudo bem. Tanto faz. Eu posso fingir. Um cogumelo aqui. Seria maravilhoso. Melhor cogumelo em uma quantidade de tempo aqui. Ah, ok. Sim. Definitivamente. Com certeza. Consegui dizer de tudo aquilo perfeitamente. Ok. Não. Qual é? Eu não quero chegar aqui. Especialmente considerando que eu realmente me aproximei de um softlocker. Será que isso aqui é uma situação onde o Run Ahead está causando... Isto é uma situação onde o Run Ahead está causando problemas. Eu acho que isso está fazendo o cogumelo atravessar o chão ali. Devido... Ok, então. Dois quadros de Run Ahead não é exatamente a melhor ideia do mundo ali. Em Super Mario World. Bom saber disso. Ou sei lá. Pode ser que seja outra coisa. Mas ok. Isso é um posicionamento de sumôs bem diferente do que normalmente encontro. Mas tudo bem. De alguma maneira de outra. Ah, mas qual é a redução de lag que é tão tremenda em dois quadros que... Ah, quer saber? Tanto faz. Meio que fascinante que aquilo parece só afetar aquilo. Mas tudo bem. Você é um super jogador. Essa fase está... Novamente, parece que um segmento inteiro dela foi deletado. Isso é uma coisa que eu reparei aqui. Tipo, parece que quanto mais você joga aqui em contrafases diferentes... Segmentos inteiros das fases começam a desaparecer ali. Honestamente, eu nem sei se eu deveria realmente me preocupar em derrotar o Bowser aqui. Porque, tipo, qual é? Só o Bowser. Eu já enfrentei eles 10 milhões de vezes. Honestamente, toda vez que você joga o Super Mario World e tem somente o Bowser Vanilla no final... Ahn... Realmente... É, e tem a música. Tem a música. A música... A música justifica. A música definitivamente justifica isso aqui. Oh! Ahn... Isso é mais lento do que a versão Mario Kart dessa música. Com o instrumento que, honestamente, poderia ser utilizado como um peido. Oh, uau! Oh, yeah! Toda vez dá uma travadinha quando... Ahn... Tem uma transição entre lugares. Que eu acho que é o Super Nintendo tentando carregar a música, o que não exatamente funciona. Uau! Ok. Aquilo foi uma pausada um pouquinho perigosa, mas... Tanto faz. Fiu! E continua ali... Ahn... Meu, isso é uma reprodução menos que ideal dessa música. Mas tudo ok. É, você dizia da primeira bola, etc. Percebam como aquela bola, tipo, ela não é perfeitamente redonda. Tem umas pontas ali nos cantos... Que simplesmente são limitações da pixel art, eu acho. Não, pra falar a verdade, eu acho que não é isso. Tipo, o carro do culpa... Aqui. É. O carro de palhaço definitivamente parece ser mais redondo. Portanto, e é, com aquela quantidade de pixels, é completamente possível fazer coisas mais redondas. Mas... Quer saber? Eu não sei. Eu estou simplesmente falando palavras aqui sem ter completa noção do que raios. Normalmente, difícil de acreditar que, em momentos passados, eu cheguei a ter problemas com esse Bowser. A ponto de achar que ele era meio que... Oh, uau! O que que... Oh, os efeitos sonoros aqui também. Não, normalmente é simplesmente um... Ali, ao invés de tentar ser uma música... Isso não se parece nem um pouco... Gostei da vírgula solta ali. Não se parece nem um pouco com o que era originalmente. Ok, os fogos são a mesma coisa, vamos lá. Mas... Oh, os créditos são diferentes! Cursed! Ponto de exclamação, ponto de exclamação. Oh, pera um momento. Oh, simplesmente créditos não existem. Só simplesmente... Ah, direto uma... Oh, eu acho que isso aqui foi feito, sei lá, com o seg... Pera aí. Alguns apareceram, mas tem um nome aqui. Então, nomes estão começando a aparecer. Por que alguns nomes desapareceram? Pera aí. Queijo? Deixa eu rir no doba. Será que foi feita uma tentativa de lembrar e reproduzir os créditos? Eu acho que sim! Eu acho que alguns desses nomes estão errados. Potencialmente, eu não tenho a menor ideia, porque eu não prestei atenção mais. Koji Kondo, normal. Todo mundo sabe quem ele é. Então, é claro que isso aqui estaria correto, mas... Huh... Ok. Isso teria que ter uma comparação com os créditos. E é, tem simplesmente menos nomes aqui do que o de costume, né? Será que eu não estou... Lembrando errado? Será que esse jogo me condicionou completamente? Eu acho que eu posso ter sido completamente condicionado a esperar coisas que não deveriam acontecer aqui. Eu acho que aquela porção da música me cortou um pouquinho mais certo do que deveria, mas... Ok, de uma maneira ou de outra. Pera aí, por que os ovos são marrons aqui? Eu acho que isso está errado também. Por que eu não tenho a menor ideia? Mas acredito que sim. Isso é esquisito. Oh, essa versão mais animada da música não é muito mais animada, no fim das contas. Ok, deixa eu ver. Isso aqui parece ser igual, com a exceção da música. Yeah, yeah, isso aqui é simplesmente igual. Se bem que, sei lá, podia ser algo legal simplesmente tentar se lembrar de memória o nome de todos os inimigos, mas... Ah, quer saber? Acho que o meu som não daria muito certo, mas... Ah, essa versão da música realmente mata o hype. Ok, tudo bem. Deixa eu simplesmente acelerar por isso aqui. Oh! Esses instrumentos. Ok. E chegando perto do fim, eu quero ver como vai ficar o... No final. Isso tem potencial para ser hilário. Yeah, com essa específica de instrumentação, tá super certo. Mas, yeah. O resto! E... FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Obrigado.